De Niangaskin seria muito clichê começar esse texto com o jargão a vida imita a arte, principalmente quando estamos falando de arte que tem como foco fazer uma denúncia para que a vida não precise imitá-la. No entanto, o que vimos nos últimos dias foi uma sequência de fatos já escrita por Spike Lee no longínquo ano de 1989, em seu filme de maior prestígio, Faça a Coisa Certa. Um negro é morto asfixiado, a população se revolta e queima um estabelecimento, vale a ressalva de que eu ainda estou falando do filme, qualquer coincidência com o personagem Rádio Rahim sendo enforcado por policiais brancos. Cena do filme Faça a Coisa Certa, 1989, de Spike Lee. Quero detalhar melhor a cena que citei inicialmente, o personagem de Bill Nan, Rádio Rahim, se envolve em um briga com o dono da pizzaria local e é contido por policiais brancos. Esses policiais usam uma força desproporcional para afastá-lo, mesmo estando em maioria, eram três contra um, e portando armas brancas, curioso o termo arma branca se referir a armas com menor letalidade, né? Sem nenhuma necessidade, eles enforcam o homem já distante da confusão e cercado, ele ainda apresentava sinais de raiva, mas nada que policiais treinados, como é o esperado, pudessem conter. Rádio Rahim é brutalmente morto por asfixia e isso gera uma revolta na população que culmina em negros colocando fogo na pizzaria do pivô de toda aquela balbúrdia. Quantos negros precisarão ser asfixiados para que alguma providência seja tomada? Já não basta calar as nossas vozes, parece que agora até o direito de respirar é algo incômodo. Quantos filmes denúncia precisarão ser feitos para que algo concreto seja feito? Desculpa esse texto não conseguir te fazer sorrir, na verdade, vou aproveitar esse caos exposto e te propor uma reflexão, vá até a parte de imagem do Google e escreva branco enforcado e depois escreva negro enforcado, acho que a disparidade das imagens mostram como o mundo precisa de vários faça a coisa certa para poder acordar. Milhares vão às ruas após assassinato filmado de George Floyd. Derek Chauvin asfixiando covardemente George Floyd. Cena da vida real. Já na vida real, George Floyd foi acusado de tentar pagar uma compra com um cédula falsa de 20 dólares. A polícia foi chamada e Floyd estava sendo levado para a viatura sem mostrar qualquer tipo de reação violenta contra a prisão. Deduzo eu que, temendo pelo pior, ele se jogou no chão para que policiais brancos não o levassem, por motivos óbvios. O policial Derek Chauvin pressionou o pescoço de Floyd, algemado e deitado no chão, com o joelho, método utilizado pela tribo Imba para matar búfalos, e brutalmente matou Floyd por asfixia. O desfecho dessa narrativa ainda não acabou, já que os protestos contra a polícia de Mineápolis ainda estão acontecendo, tendo como ato mais simbólico o incêndio causado pelos manifestantes na delegacia local. Vidas negras importam na arte e na vida real. Policiais racistas matam na arte e na vida real. Pessoas estão caçadas dessa rotina na arte e na vida real. E cada vez se precisa entender por que a arte não consegue ensinar a vida real. Numa pizzaria em um bairro do Brooklyn onde a maioria da população é negra, há uma parede com fotos de ídolos ítalo-americanos. Quando o ativista baga o outubro, Giancarlo Esposito, pede ao dono do lugar que a parede tenha ídolos negros e ele nega, inicia-se um boicote à pizzaria que desencadeia uma série de incidentes. Dirigido por Spike Lee e indicado a dois Oscars, incluindo o de melhor roteiro original. Do The Right Fee, Brasil, faça a coisa certa barra Portugal, não desbronca, é um filme de comédia e drama norte-americano de 1989 e produzido, escrito, dirigido e protagonizado por Spike Lee. Outros membros do elenco incluem Danny Aiello, Asi Davis, Proobie D, Richard Edson, Giancarlo Esposito, Bill Narn, John Tertreiro e Samuel L. Jackson. Também é notável a estreia de longa-metragem de Martin Lawrence e Rose Pérez. O filme conta a história da tensão racial no distrito de Brooklyn, Nova York, que vem à tona num dia quente de verão e culmina em uma tragédia. 23 O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria, recebendo inúmeros elogios e prêmios, incluindo uma indicação ao Oscar para ali na categoria Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante pela interpretação de Aiello. Em muitas ocasiões é listado entre os melhores filmes de todos os tempos. Em 1999, o filme foi considerado cultural, histórico e esteticamente significativo pela Biblioteca do Congresso, sendo selecionado para preservação pela National Film Reds. Lee teve a ideia para o filme após assistir ao episódio Shopping for Death da série Antológica Alfred Hitchcock Presents, onde os personagens discutem suas teorias de que o calor aumenta tendências violentas. O diretor também se inspirou em tragédias reais como o incidente racial de Howard Beach, em 1986, onde um conflito próximo a uma pizzaria, motivado pela questão da raça, resulta na morte de um afro-americano, e também o assassinato de Eleanor Bumpurs pela polícia. 4 Lee alegadamente escreveu o roteiro em duas semanas. O roteiro original seria mais explicitamente apaziguador em seu final. Elenco Spike Lee como Mook Danie Aiello como Sal Assi Devis como o prefeito Lube Di como a mãe Richard Edson como Vito Giancarlo Esposito como Bagão Outubro Bill Nan como Rádio Rahim João Teterro como Pino Richard Edson como Vito Roger Genveu Smith como Smiley Rose Pérez como Tina Joali como Jade Steve White como Amad Martin Lawrence como C.E. Leonarelli Thomas como Pant Krista Rivers como ela Robin Harris como Sweet Dick Willi Paul Benjamin como Mililitro Frank Faison com Cid Samuel L Jackson como Mr. Senor Love Dead Creditado como Sam Jackson Steve Park como Sony Rick Aiello como Officer Gary Long Miguel Sandoval como Officer Mark Ponte Luiz Antônio Ramos como Steve John Seavid como Clifton Frank Vincent como Charlie Richard Parnella Ray Bershom como Eddie Lovell Oonder Edson como C.E.B. Oonder E aí